Alô Santana, alô você, olha a promoção É amanhã, é amanhã mega promoção Casa Betel, vente barato, vente Betel Alô Dona Maria, alô seu João Olha a promoção É amanhã, é amanhã É na Betel Todo mundo comprando barato É amanhã, casa Betel É amanhã Alô Santana Todo mundo vai, todo mundo comprando barato Amanhã na casa Betel Vente barato, vente Betel Alô Santana É amanhã, é amanhã mega promoção É amanhã na Betel